Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai comparar os discos da Lily Cup, tamanho M, e Corui, tamanho B. Como eu disse para vocês em outro vídeo, esses dois discos têm exatamente o mesmo diâmetro, cerca de 60 milímetros de diâmetro, e a gente pode ver que eles são discos um pouquinho diferentes, mas que vão atender aí mais ou menos o mesmo público. A gente pode ver que o Corui tem a borda dupla, Lily Cup não tem, Lily Cup tem esse biquinho, o corpo do Corui é totalmente arredondado, eles são feitos de, os dois são feitos de silicone, esse aqui é aquele silicone mais liso, esse aqui é aquele silicone mais aveludado. Sobre o corpo dos discos, claramente o da Lily Cup é mais rígido, o corpo dos discos da Corui são os mais molinhos que a gente tem no mercado atualmente. Sobre a borda, claramente a borda do Corui é mais firme, é mais rígida. E é isso, são dois discos, assim, ligeiramente diferentes, mas que vão atender mais ou menos o mesmo público, e aí vai ser uma questão de preferência, se você prefere o corpo mais molinho, se você prefere o corpo mais durinho, se você prefere essa textura mais lisa, se você prefere a textura mais aveludada, se você tem preferência por essa bordinha dupla, mais rígida, ou se você tem preferência por essa bordinha simples, um pouquinho mais mole. São discos que vão ter, provavelmente, capacidades similares, tá? E vão ter encaixe muito parecido, pessoal aí de colo médio, vai gostar muito desses dois discos. E eu tô fazendo esse vídeo mais pra colocar o Lily Cup naquela escala de tamanho, né, que a gente já tem aqui no canal, dá uma olhada na playlist de discos, tem uma escala de tamanho com todos os discos lá, esse aqui não tava lá porque é novo, mas ele tem exatamente o mesmo tamanho do Corui B, então é aí que ele fica na escala de tamanho de discos. É isso, gente! Até o próximo vídeo!